Então que legal, né Caio? Quando você tem aqui, esse primeiro desenho aqui É um desenho de Ré com sétima Aquele Ré com sétima que a gente trabalha mesmo A gente vai ter aqui então O Ré, o Lá O Dó E o Fá sustenido O que era Ré No capítulo de achar o próximo desenho O que era Ré vira Fá sustenido O que era Lá vira Dó O que era Dó vira Ré E o que era Fá sustenido vira Lá Interessante isso, né? Toca aí Perfeito Então olha só que interessante, cara Dó desse Ré Pra esse Ré Eu tenho uma notinha aqui que é uma notinha meio de ponte, olha Isso, faz a saída da volta Pensa, cara Que chique Poxa, a gente continua Ah, que legal É isso, né? Essas possibilidades aí, né, cara? Então olha que interessante, olha Eu tenho aqui, ó Agora, cara Agora que é a minhoca que eu quero pôr na sua cabeça Olha só E se nessa nota aqui Eu colocar um outro acorde Então escuta essa, ó Ré Ré com 7 Mas depois, ó Lá 7 Ré 7 Lá 7 Ré 7 Então olha como é que fica o efeito As vozes todas movimentando Olha que coisa mais bonita, ó Desculpa Sim, é assim Não é legal? E se não fosse o Lá com sétima? Por exemplo, uma resolução que poderia ser interessante também Seria uma resolução tipo Ré com sétima Sol com sétima maior, né? Olha só E aí Quando você usa esse sistema de pensar Você usa também pra essa nota que seria Esse acorde que seria ou o Lá ou o Sol com sétima Enfim Você vai usando essas inversões Esse esquema de inversão nele também Ao longo que você vai subindo Como estudo, assim? Exatamente, cara É exatamente isso É exatamente isso que é o grande lance, né? Porque, por exemplo Se você quer manter uma tensão Como se fosse o Ré com sétima sem resolução Não, o Lá com sétima é o mais indicado Porque você tá fazendo Como eu te falei, né? A gente tá fazendo o quê? Uma resolução dominante, né? Sim Dominante, dominante, dominante Exatamente Então eu tenho, ó Quando eu quero fazer uma coisa que resolve Eu vou fazer o Sol com sétima Interessante isso, né? E olha só É muito legal isso, né? Porque, por exemplo Se a gente pega aqui, ó Voltando àquele exemplo aqui Dos acordes super graves, né, cara? Voltando no exemplo aqui Dos acordes super graves, né, cara? A gente tá fazendo aqui, ó Por exemplo Quando a gente pega Uma música bem simples Assim, com dois acordes, né? A gente pega ali É... Ó Se eu fosse fazer o Sol com sétima maior, né? O primeiro acorde do Sol com sétima maior Sem dúvida seria aquele, ó Faço temido Si Ré Sol Ré Nossa, cara Você pegou muito rápido, bicho É incrível Incrível Você tem uma experiência muito legal mesmo Parabéns, viu, cara? Parabéns Então consegui É porque eu tô tentando seguir Seu Ré, assim Que tá muito massa, assim Tipo Tá dando pra entender Onde que tá Sabe, assim Que você tá jogando E as ideias são Massas demais Tipo É pra mim Meio que novidade isso Essa forma de Pensar sistematicamente Que é o que eu tenho mais dificuldade De sistematizar as coisas Que eu penso Geralmente É violonista, meu amigo Pra sistematizar É difícil O violonista não consegue Sistematizar nem a vida, cara Né? Acho que ali é o O que nunca vai conseguir Sistematizar É, isso aí É complicado Mas olha só que interessante, né? Quando você tem, por exemplo Ré com sétima Resolvendo em sol Com sétima maior Mas com baixo na sétima, né? Olha que interessante Não é legal isso, cara? Poxa vida Poxa vida Um, dois, três, 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 quatro, três, 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 dois, três, 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 dois, três, 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 três